Chama ele de chapeuzão Já viveu de chapeuzão Olha que delícia, tem minha véia aqui Tem preço não, mano Vou postar uma foto com meus pais aqui, assim mesmo Acabei de acordar, eles também, pijaminha Vocês curtem, de celular mesmo, postar O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba Eu sei, papai, papai, você vai na notícia ruim Mas tá viva no coraçãozinho Pra que eu te receba No toque das mães Você tem que tomar isso Deve ter que passar aí Acho que eles vão achar O que é que há Sabe o que é verdade O que é que há Mas já peguei muito dinheiro seu Pra comprar bomba no São João Eu não quero dinheiro pra comprar bom remédio O que é que tem a ver, mãe, com o assento Compre o meu remédio Eu já comprei esse remédio Esse remédio é pelo SUS Carlinho Carlinho Lá na ótica Na ótica A mulher tava dizendo Que era quinto reais Que a gente tá devendo Nossa, Carlinha Você disse que ia pagar metade Aí você pegava uma e eu outra Aí eu fui pagar A mulher disse que era quinhentos Pra pagar duas vezes Eu ia pagar duzentos Não pagava Ficou lá pra pagar Não deu não deu Fiz a feira Paguei a energia Que você mandou, não foi? Paguei a energia O João já tentava A energia pra pagar Pra pagar duzentos na ótica Eu tava falando em São João Ah, você vai pagar o óculos Vavere a água Vavere 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 Vavia Vavere Se inscreva no canal.